E aí pessoal, Vlad na área, e semana passada eu trouxe aqui no canal um experimento onde a gente testou a resistência de uma película líquida aplicada no meu telefone celular. E embora esse vídeo tenha gerado um pouco de polêmica e tenha sido um tanto quanto controverso, muita gente me pediu pra continuar testando películas diferentes aqui no canal. Então galera, é exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. A gente vai aplicar uma bateria de testes em uma película de 100 reais. E galera, eu escolhi essa película, na verdade, porque foi a película que vocês mais me pediram pra trazer aqui no canal. Essa daqui é uma autêntica película Nano Shield de silicone. E pelo que eu entendi, pelo que o Dema lida, teoricamente essa daqui é a melhor película que tem no mercado pro telefone aqui que a gente vai usar. Galera, como vocês podem ver, a gente vai usar pro teste de hoje um iPhone 5. Ele tá funcionando até, tá em um estado legal, só tem alguns riscos, algumas pancadinhas aqui na estrutura dele, mas ele funciona e eu espero que ele continue assim, que ele sobreviva a bateria de teste que a gente vai fazer aqui hoje. Enfim, o primeiro passo aqui, galera, vai ser justamente aplicar a película aqui no nosso telefone celular. Bom, então vamos lá, galera. Vamos colocar aqui a película. Como vocês podem ver, não é clickbait, é essa película que realmente custou 100 reais. Vamos abrir aqui ela e pra dar uma olhadinha como ela é. Aliás, galera, essa daqui é a primeira película que eu aplico, hein? Adesivo de remoção de poeira, tem mais algumas coisas aqui dentro. Ah, tem. Olha só. Então vamos lá. Vamos seguir as instruções. A gente tem aqui o adesivo de remoção de poeira, um paninho com álcool, flanelinha, não sei o que é isso aqui. E tem esse cartãozinho aqui. O legal, galera, é que eu não preciso me preocupar em deixar a película perfeita porque eu não vou usar esse telefone. Então, mesmo que fique com algumas bolhas, não tem problema. Bom, vamos limpar aqui. Eu vou passar o paninho com álcool e depois a gente vai passar pro paninho de microfibra. Pronto, a tela me parece estar limpinha. Vamos aplicar agora a película. Então aqui eu tenho que retirar esse adesivo e agora encaixar. Como eu disse, galera, eu não tô muito preocupado em deixar um pouquinho, alguma bolha ou outra aqui, tá? Só quero que fique bem centralizado. Na medida do possível, tá ok. E pronto, galera. Já coloquei a película aqui no telefone celular. Não ficou 100% porque eu deixei uma bolha considerável bem aqui no meio da tela. Não foi de propósito, mas como eu disse, galera, como eu não vou usar esse telefone celular, a gente vai simplesmente testar a resistência da película, eu acho que não vai ter nenhum problema. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui. E eu quero começar exatamente pelos mesmos testes que eu fiz no vídeo da película líquida. Então bora. Bom, pessoal, mas antes de começar aqui os nossos testes, eu queria aproveitar pra pedir pra todo mundo que tiver assistido esse vídeo, por acaso, ainda não for inscrito aqui no canal, pra por favor se inscrever. Galera, aqui no Mara Segunda tem vídeo novo todo dia e todo dia eu trago alguma coisa diferente pra vocês. Então não deixe de inscrever que aqui eu tenho certeza que vocês vão encontrar bastante conteúdo, bastante coisa diferente. Beleza? E galera, também é super importante deixar aquele like. Então, capricha no like, lindão! Bom, pessoal, eu quero começar aqui exatamente pelo mesmo teste que eu fiz da nossa película líquida. Então, pra começar, eu peguei aqui uma chave e o que eu vou fazer é tentar arriscar a nossa película aqui, a tela do celular, usando ela. Bora! Vou fazer com outra mão porque daí vocês vão conseguir ver melhor aqui, acho, né? Ah, olha só, galera. Primeiro, a textura aqui, de você passar, dá pra sentir que é bem diferente, parece um pouco uma borracha mesmo, parece mesmo silicone. E galera, eu tô vendo aqui um monte de marquinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, olha só. Deixa que dá pra ver bem. Olha, dá pra ver aqui, não tá bem focado, mas dá pra ver que ficou um monte de marca, galera. Mas será que isso aqui são riscos mesmos? Ou se eu passar um paninho aqui, vai sumir tudo? Vamos testar. Olha só, pessoal, foi só passar o paninho que sumiu tudo. Ou seja, o telefone aqui não riscou, na verdade, ele ficou só marcado na hora e depois foi só passar o paninho que limpou tudo. Beleza, então aparentemente essa película aqui realmente é a prova, pelo menos de riscos mais simples, usando uma chave. Vamos passar pro nosso próximo teste. E assim como eu fiz da outra vez, nosso segundo teste vai consistir em tentar passar uma faca aqui de cozinha em cima da nossa película. Vamos ver se a gente consegue riscar com ela. Olha, agora riscou, hein? Olha aqui. Vamos ver se riscou mesmo? Ah, olha, galera. A nossa película aqui não conseguiu resistir a faquinha aqui. A gente conseguiu cortar ela, porque acho que ela é de silicone, ela é mais maleável. E a gente conseguiu cortar ela. Olha só como ficou riscado aqui. Aqui também. E vamos fazer esse mesmo teste, só que agora... Ao invés de usar aqui a minha faquinha de cozinha, eu vou usar a minha carambite. Então, bora. Olha só como essa faca aqui é bem mais pontuda e ela realmente tem uma lâmina, um fio aqui, bem mais proeminente do que a nossa faquinha de cozinha. Então, vamos testar. E sendo sincero pra vocês, se com a faquinha de cozinha já fez esse riscão aqui, eu imagino que com essa aqui vai fazer um belo risco. Vamos ver. Lembrando, galera, essa daqui é uma película de 100 reais e olha só como ela risca, galera. Olha isso. Eu passei fraca a carambite ali, hein? Mas riscou completamente, galera. Olha. É, pessoal. E aparentemente, a nossa película de silicone aqui não é muito resistente contra objetos cortantes. Porque a gente conseguiu riscar ela bem facilmente usando aqui tanto a faquinha de cozinha quanto a minha carambite. Mas será que essa belezinha aqui é resistente contra pancadas? Então, pra gente conseguir essa resposta, eu peguei aqui um martelo e vamos dar umas pancadinhas aqui pra ver o que vai acontecer. Bora. Tá funcionando normal a tela, hein? Deixa eu passar um paninho, porque ficou marcado aqui. Mas se eu passar o paninho, vai sair. E, galera, eu não tô batendo fraco, não. Tô batendo forte, hein? Olha só, galera. Aparentemente, essa película aqui ajuda a dissipar um pouco o poder da pancada que eu tô dando. Vamos bater mais um pouco aqui com a tela ligada agora. Olha só. Olha o que acontece com a tela ligada na hora que eu bato. Olha que legal, galera. Eu acho que comprovou aqui que ajuda a resistir a umas boas pancadinhas aqui, hein? Mais algumas, né? Olha aqui, galera. A tela ficou intacta das pancadas. As únicas marquinhas que ficaram aqui foram do risco que a gente fez com as facas. As marteladas não deixaram marca visível alguma aqui no telefone. Bom, pessoal, e aparentemente, a nossa película aqui de silicone realmente ajudou o nosso celular a sobreviver à fúria das marteladas. Mas, galera, ainda tem mais alguns testes que eu quero fazer aqui. E o próximo é justamente ver o que acontece quando a gente usa uma parafusadeira aqui, uma furadeira, pra tentar arriscar a nossa película, a tela do celular aqui. Então, bora! Eu acho que vai dar muito ruim, hein? Olha só como tá arriscando aqui. Olha só o que a gente fez aqui na tela do telefone, galera. Mas, sendo sincero pra vocês, esses ciscos aqui, quando eu passei o paninho, a maioria saiu. Eu acho que os ciscos da faca foram muito mais profundos. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui. Olha só, agora eu concentrei a furadeira em um único ponto aqui. E agora sim, eu acho que a gente conseguiu fazer um risco bem profundo. Olha só aqui como ficou marcado. Mas, de maneira geral, não riscou tanto assim, não, hein? Se eu passar assim, esses riscos que eu tô fazendo vão sumir. Pra conseguir machucar o telefone de verdade, a película aqui de verdade, eu tenho que deixar ela parada em um ponto. E nem assim, galera. Eu tenho que deixar bem com a ponta, só. Olha só, a maioria daqueles risquinhos sumiu. Ficou só onde eu deixei parado aqui, ó. Legal, cara. Essa película aqui resistiu mais do que eu esperava o teste da furadeira. Bom, pessoal, e já que a nossa película de silicone aqui se saiu muito bem no teste da furadeira, vamos fazer um último teste aqui pra gente realmente poder avaliar bem a resistência da nossa película aqui de silicone de R$100. Então, galera, não se esqueça de deixar o like de vocês que isso que vocês estão prestes a ver é inédito aqui no YouTube, hein? Porque pro nosso teste final, a gente vai ver como a nossa película se sai versus uma serra elétrica. E pra gente conseguir ver melhor o efeito, eu posicionei aqui o celular entre dois blocos de concreto e vou cortar, vou tentar cortar, nesse sentido assim. Eu espero que dê certo. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. A nossa película de R$100 não é capaz de resistir a uma serra elétrica. Olha só, galera, como ficou por dentro aqui. A gente atingiu a bateria e no que a gente atingiu a bateria ele começou a pegar fogo, galera. Olha só, aqui tá a bateria. Ficou só a carcaça de alumínio aqui em táxi. É, pessoal, eu acho que ficou bem claro pelo resultado final aqui que a nossa película de R$100 não deu nem pro cheiro versus a nossa serra elétrica. E eu sei que eu falei no começo, mas se por acaso vocês estiverem assistindo esse vídeo e ainda não forem inscritos no canal, por favor, se inscrevam. E, galera, se vocês querem que eu continue trazendo vídeos aqui usando a serra elétrica, cortando objetos diferentes e tudo mais, não se esqueçam também de deixar aquele like, galera. Bora bater a meta de 75 mil likes desse vídeo aqui, que aí eu vou continuar trazendo vídeos usando a serra elétrica. Então, capricha no like aí, lindão, beleza? Valeu, falou e até a próxima!